Ela toda princesinha, olha o sorriso dela Mas eu sou bandido brabo, sou cria de favela Ela toda princesinha, olha o sorriso dela Mas eu sou bandido brabo, sou cria de favela Vou machucar sua teca Vou machucar sua teca Vou machucar sua teca Vai Eric, vai Eric, vai machucando Tô, tô machucando Sua ceguinha machucando Tô, tô machucando Vou machucar sua teca Vou machucar sua teca Agora baixou, agora baixou a viola Curu da gravação Alô, índia Oliveira, minha blogueira ama, véi Jailani, meu 94, corte, chegado, paredão, tá esse paredão Aí, ela toda bloqueirinha, olha o sorriso dela Mas eu sou bandido brabo, sou cria de favela Ela toda princesinha, olha o sorriso dela Mas eu sou brabo, vem, sou cria de favela Vou machucar sua teca Vai, 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 vai Oi, tô machucar sua teca Tô machucar Vai, Eric, vai, Eric Tô, tô machucando Tô, tô machucando Sua teca Tô machucando Tô, tô machucando Sua teca Oi, tô machucar sua teca Joga, baixa, baixa, eu gosto dessa viola aí, véi Coruja, gravações Jobim gosta de fogo, paredão Rodrigo, premiações, paredão, viagem Pepeca, eu só gosto quando é lata molhadinha Se não tá molhadinha, eu vou passar linguinha Pepeca, eu só gosto quando é lata molhadinha Se não tá molhadinha, Eric, vou passar Eu vou chupar sua teca Oi Eu vou chupar sua teca Eu vou chupar sua teca Eu vou chupar, Eric, viva, vai, Eric, viva Tô chupando Ai, eu vou chupando Sua teca Eu vou chupando Sua teca Eu vou chupar sua teca Neguinho do Celta É o tiro de Glock Story Paredão